Oruan, participação do MC Cabelinho, filho do dono. No final a gente troca aquela ideia rápida, fone de 10 contos no ouvido, play. Vamos lá, My Street. Olha os arcos da Lapa aí, ó. Opa, o Cabelinho. Tá diferente o Cabelinho, mano? Agora tá com o Cabelinho? Diferenciado. Tá diferente o Cabelinho, mano? Mó saudade que vários amigos aqui deixou. Dia de tragédia com cheiro de morte. O estado é genocida com o morador. De um anapa eu resgato a forte. Mó saudade que o mano Pablo aqui deixou. Dia de tragédia com cheiro de morte. O estado é genocida com o morador. Não tenho medo, eu sou filho do dono. Maior responsa disso, jeito homem. De carro, bicho, eu fiz ela endoidar. E hoje onde eu passo, todas querem me dar. Não tenho medo, eu sou filho do dono. 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 Agora as meninas que é, né, mano? Bicho, eu fiz ela endoidar. E hoje onde eu passo, todas querem me dar. Tô ligado, tô ligado, tô ligado. Quem tava junto no meu sofrimento. Mente instruída. Desde que nasci vou viver aprendendo. Ideia, ideia. Mente instruída. Eu tenho medo, eu sou filho do dono. Maior responsa disso, jeito homem. De carro, bicho, fiz ela endoidar. Onde eu passo, todas querem me dar. Não tenho medo, eu sou filho do dono. Maior responsa disso, jeito homem. De carro, bicho, eu fiz ela endoidar. Hoje onde eu passo, todas querem me dar. O que eu faço? O produto musical ficou brabo demais também, mano. Olha os elementos do beat. Olha a viajada no beat. Tá louco, mano. É, mano. Não é à toa que tá em alta aqui no YouTube. Milhões de visualizações nas primeiras horas. É uma street, né, mano? Tá aí, Oruan, com a participação do cabelinho, filho do dono. As imagens do clipe também muito bonitas, né, mano? Gravada ali nos arcos da lapa, na escadaria, no complexo da penha, né, mano? Salve, salve aí pra toda rapaziada do RJ, né? Rapaziada, eu já falei várias vezes aqui no canal que eu não só gravo reação. Eu gosto muito desse conteúdo, famoso react, react, reação, enfim. E eu consumo muito, assisto vários canais. Tá aparecendo aqui na minha timeline, né, na minha linha do tempo. Vários canais de reação gravaram, né, a reação desse som, né? E eu gosto de ver as thumb e-mails antes de assistir o vídeo, né, mano? A primeira que tá aparecendo aqui pra mim é da mina aqui, que eu não sei pronunciar o nome dela, mano. De verdade, né? É má, má, má alguma coisa. Eu não sei como se pronuncia, né? E a thumb e-mail dela tá aqui. Que dupla é essa? Beat implacável. É, mano, eu gosto de ler as thumb e-mails. E eu não boto nada escrito nas minhas thumb, você já viu? Porque eu tenho medo de falar a pronúncia errada, mas enfim, a má colocou aqui. Que dupla é essa? Beat impecável. Concordo com ela. Que dupla é essa? E o beat realmente ficou impecável, né? E depois aparece aqui pra mim o canal do Bigode Polêmico, do Gustavo. Salve, salve, Gustavo. Moleque da hora. De vez em quando a gente troca uma ideia no WhatsApp aí, entendeu? Ele botou aqui na thumb e-mail o pai dele, né? O pai dele é cana, né, mano? Tá aí o pai dele. E tá o título aqui. Filho do dono? Tá uma interrogação. O que será que o Bigode e o pai dele falaram nessa reação? Eu vou até assistir, né, mano? Porque o pai dele trabalha pro Estado, é policial militar, né? E o Oruan falou ali, né? Que o trabalhador, né? É uma vítima do Estado, né, mano? Que o Estado é um genocida com o trabalhador, né, mano? Pesada essa ideia. Depois eu quero ver o que o Gustavo e o pai dele falaram. Depois tem o Júlio React. Quase meu xará. Já dei um salve no Júlio também, né? O Júlio colocou aqui, som dos favelados sonhador. E o Júlio tá, né? Ah, isso aí, Júlio. Realmente, som dos favelados sonhador. Depois apareceu aqui, La Chica dos React. Mano, La Chica dos React e a Isa. A Isa trocou o nome do canal dela. A Isa Stephanie lá de Salvador. Também troco muita ideia com a Isa. Da hora a Isa. A Isa colocou aqui. Que dupla. Melhor do que eu imaginei. Realmente, o som ficou bom. Mas não ficou melhor do que eu imaginei, não, Isa. Porque vindo desses dois aí, eu já imagino coisa boa, beleza? Depois aparece aqui na minha linha do tempo, na minha timeline, ele, Rafael Walter. Rafael Walter tá bem assim, ó. E botou, essa tá absurda. Ei, Rafael Walter. Sempre exagerado, Rafael Walter, né? Salve, salve, Rafael. Nunca mais troquei ideia com o Rafael, né? Mas a gente já trocou uma ideia rápida aí pelo WhatsApp já. A gente já foi do mesmo grupo aí. Mas ele deu uma sumida aí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Tem vários reacts aqui, mas não escreveram nada na capa, na thumb, como eu, né? O Johnny aqui não colocou nada. O Dan Reis e o TK também não. A Lisa Rezende também não. E o PH021 também não colocou nada na thumb dele. Eu acho legal essas thumbs. Então tá aí, rapaziada. Agora eu vou falar rapidamente o que eu achei do som, né, mano? Mano, tem uma parte que chamou muito a minha atenção aqui. É quando o Oruan diz, né? O Estado é genocida com o trabalhador. Mano, isso é muito forte, mano. Essa palavra genocídio, ela não existia, né? Até 1944, se eu não me engano, mano. Essa palavra nem existia, né? E ela passou a existir com um conceito muito específico, mano. É, você sabe o que é um genocídio? Acredito que você sabe o que é, né, mano? Seu professor de História e Geografia já deve ter comentado isso em alguma aula aí. Eu acredito que você lembra, né, mano? Genocídios, mano, são crimes que têm como objetivo eliminar fisicamente alguns grupos, mano. Por exemplo, grupos nacionais, grupos raciais, né? Grupos religiosos. Mano, eliminar fisicamente, mano, alguns grupos específicos. Isso é um genocídio. E ele diz aqui, né, o Estado é genocida com o trabalhador. Mano, e eu concordo, eu concordo. É só observar, é só você observar, mas parece realmente que o Estado realmente é genocida com o trabalhador ou com as pessoas mais pobres, mano. Só pode, porque dá a impressão que quer realmente eliminar a gente, mano. É essa a impressão que dá. E eu gostei quando o cabelinho já começou cantando. Tô ligado quem tava junto no meu sofrimento. Mente instruída. Desde que nasci, vou vivendo e aprendendo. Isso mesmo, evolução, mano. Nós seres humanos temos que evoluir em todas as áreas, né, mano? A gente tá aí pra isso, né? A gente tem que tentar evoluir. Tem que procurar essa evolução. E eu também gostei quando ele diz aqui, né? Respeitado na cidade. Amado na comunidade. Sem perder a essência de cria. Isso mesmo. Sempre respeitando a sua comunidade. Sempre respeitando de onde você veio. Sempre respeitando os mais velhos, né? Os mais experientes, né? Como ele diz, sem perder a essência de cria, né? Porque tem muito cara aí que ganha grana, né, mano? E acaba perdendo a essência de cria, a essência de comunidade. Acaba esquecendo de onde veio. Então tá aí, rapaziada. Eu acho que eu já falei demais, né? Que Deus abençoe o Oruan, o Cabelinho. Toda a rapaziada da MyStreet. Todos envolvidos nesse projeto. Me siga nas redes sociais. Julião Cardoso. Estamos juntos. Um abraço. É nóis.